E aí, meu pessoal, o boi e os carros de boi, tudo parecido, ó, os bois tudo na mesma cozinha, tudo parecidinho, ó, tudo à mesma altura, parece até ser gêmeos os bois. E aí, vocês vai para onde com essa carreata de boi? Oi? O branco. O branco. Estava tendo vacanjada aí para trás? Ah, sim. Olha aí, galera, os cachorrinhos também amarradinhos aí, ó. Olha os bois, tantos são parecidos, parecem até ser gêmeos. Olha os outros de cá. Olha o tanto que é bonito. Todos eles parecidos. Todos os bois são parecidos.